Olá, boa tarde. Eu espero que vocês tenham descansado durante o recesso e agora a gente vai voltar com força total, certo? Hoje é um dia muito especial. É o dia 25 de agosto, aniversário da nossa cidade e a nossa aula nós vamos contemplar várias coisas da cidade de Barretos, do aniversário da nossa cidade. Vamos lá? Essa aula é do segundo ano, atendimento educacional especializado e nós vamos trabalhar a disciplina de língua portuguesa, certo? Vamos lá. Nessa aula nós vamos trabalhar a formação das sílabas, tá? Como se forma as sílabas? Isso nós vamos contemplar por meio dos pontos turísticos da nossa cidade, com as fotografias e também usando como respaldo o material impresso que foi trabalhado ou que será trabalhado durante essa semana com a professora da sala regular. Vamos lá? Agora nós vamos ouvir uma música. Vento gelado, batendo em meu rosto, me diz que é agosto, floradas do inverno. Diz que eu me esqueça de todos os aperto que eu vá pra Barretos na festa do pião. Eu sinto aquele abraço me aquecendo o coração. Abraço de Barretos traz do inverno outro verão. A festa não termina, o segredo ela tem. A gente fica em festa até chegar o ano que vem. Não vou perder esse festão, eu vou-me embora pra festa do pião. Não vou perder esse festão, eu vou-me embora pra festa do pião. Então agora nós vamos continuar. Aqui nós temos a letra da música, tá? Então olha só, é uma foto de uma comitiva no preparo da comida durante a queima do alho. Nós não vamos trabalhar a letra da música em si. O símbolo da nossa cidade, o IP, amarelo. Aqui eu fiz questão de trazer pra vocês o marco zero, que é o marco de fundação da nossa cidade. E agora a gente começa com a nossa aula. Vamos lá? No material impresso lá na página 102, nós vamos trabalhar a formação da sílaba. Lá nós temos consoante e vogal. Nós temos só a vogal, a letrinha O. Nós temos a consoante, consoante e vogal, que está na cor azul. Nós temos também consoante, vogal e consoante, na cor verde. E nós temos lá na cor amarela, a consoante e a vogal, que a gente muitas vezes fala sílaba simples, tá? Então vamos seguir que eu vou dar exemplos dessa atividade pra vocês. Como eu disse aqui, nós temos no material impresso lá na página 173, uma atividade que ela propõe a formação de palavras, tá? Essa atividade vai ser explorada com o professor da sala regular. Então já tem as cores que a gente sempre fala pra vocês, circular, usar como marcador, uma pista visual pra facilitar o trabalho da criança, tá? E aqui essa imagem de um ponto turístico da nossa cidade, que é a Catedral, que fica lá na Praça Francisco Barrito. Vamos lá, gente, que hoje é dia de festa. Agora aqui, nós vamos separar algumas palavrinhas de acordo com a comanda que apareceu lá no material impresso, tá? Então de vermelho será só as vogais, de azul, consoante, consoante e vogal, de verde, consoante e vogal, consoante e de amarelo, consoante e vogal. Então vamos aqui na palavra festa. Quando eu falo festa, no festa, eu tenho o F, o E e o S, está de verde, é uma consoante, vogal, consoante. Quando eu falo tá, eu tenho T, A, uma consoante e uma vogal. Agora aqui na palavra I, P, eu tenho a vogalzinha I, e eu tenho uma consoante e uma vogal que forma P, P, I, P. Agora aqui eu tenho a palavra segredo. Na palavra segredo, quando eu digo C, C, S, E, é uma consoante e uma vogal. Quando eu falo gre, gre, G, R, E. E quando eu falo do, o D e o O. Então eu formei aqui uma consoante e uma vogal. Agora eu vou trazer uma palavra interessante que vocês conhecem, porque nós trabalhamos muito com essa palavrinha. A palavra Barretos é o nome da nossa cidade. Então a palavra Barretos, ela é interessante, ela tem um segredinho. Eu falo Barretos, Barretos. Mas quando eu vou escrever e separar essas sílabas, eu tenho que separar os dois R's. Eles não podem ficar junto numa mesma sílaba. Então vai ficar assim, ó, Bar, o B, o A e o R, que é uma consoante, vogal, consoante. Bar, re, R, E, consoante, vogal. Olha aqui. Tos, T, o O e o S, que é uma consoante, vogal, consoante. Essa é uma proposta da apostila, que nós vamos trabalhar bem a sonoridade, tá bom? Sonoridade, formação, escrita e reconhecimento. Vamos lá. Agora aqui eu trouxe uma outra proposta. Aqui nós temos um museu e nós temos essa roseta que fica lá na frente do parque, tá? Do parque do peão. Então lá na palavra museu, como será que vai ficar a formação? Vamos falar junto comigo? Museu. Vamos lá? Museu. Olha lá, uma consoante e uma vogal na sílaba muu. Agora aqui na palavra parque, eu separo assim, ó. Parque. Vamos ver como vai ficar? Par. O P, o A e o R. Uma consoante, uma vogal e uma consoante. E a sílaba Q, Q, U, E. Vamos lá? Agora aqui. Às vezes você que é pequenininho não conhece, mas aqui é o antigo cinema. É o primeiro cinema, tá? Olha lá a palavra cinema, só a sílaba simples. C-I-N-E-M-A. Vamos separar? Olha lá. De amarelinho. C-I-N-E-M-A. E aqui um ponto que é muito conhecido nacionalmente e também internacionalmente. Na América Latina, que é o hospital de câncer, onde várias pessoas vêm fazer tratamento, vêm cuidar da saúde. E é um hospital público. Olha só que legal. Então, a palavra hospital. Vamos separar? Olha lá. O-S-P-I-T-A-L. Vejam que eu usei a legenda proposta no material impresso. Olha as cores verdes, amarela e verde de novo. Tá? Então, é a formação da sílaba. Vamos nos orientar por aquela legenda. Tá bom? Vamos seguir em frente. Agora, eu trouxe para vocês um dos lugares mais queridos da nossa cidade. Onde se encontra o berço da festa do peão. Onde tudo começou. Que é o recinto Paulo de Lima Correia. Tá? Quando tem o desfile, o desfile começa saindo do recinto. Por quê? A primeira festa aconteceu nesse recinto há muito, muito tempo atrás. Tá certo? Então, vamos falar a palavra recinto. Recinto. Vamos ver quantas vezes a gente abre a boquinha. Recinto. Vamos separar? Olha lá. Recinto. Recinto. E aqui, eu trouxe o IP de novo. Mas é um IP todo cheio de florzinha. Todo florado. Que na época do mês de agosto, tem várias dessas árvores na nossa cidade. E nós vemos. Tem amarelo. Tem o branco. Tem um que é meio rosadinho. Que o pessoal fala que ele é roxo. É linda. Essa árvore, ela é muito linda. Essa árvore aqui, ela está toda florada. Cheia de flores. Tá? Então, olha só. A palavra florada, ela é muito diferente. Florada. Vamos separar? Olha que florada. Olha, mudou a cor. Foi a primeira vez que apareceu esse azul. Por quê? Nós temos uma consoante, outra consoante e uma vogal. Então, vamos ler de novo? Florada. Tá? Vamos seguir. Agora, nós vamos para as tradições. As tradições do nosso município. O que são as tradições? São as festas que tem. São hábitos que nós aqui, moradores da cidade, cultuamos ao longo do tempo. Que as gerações vão passando de uns para os outros. Muitas coisas a gente aprende com os pais, com os avós. Eu mesma, a minha avó e o meu avô, o meu avô não morava em Barretes. O meu avô, ele era peão. Ele viajava com as comitivas e conheceu a minha avó. Quando ele veio trazer a comitiva para o lá, para o frigorífico, conheceu a minha avó e eles se casaram. Então, essas tradições de gostar da festa, de gostar da cultura, eu aprendi com quem? Com a minha avó. Com a minha bisavó, que também gostava muito. Então, assim, elas adoravam ir à festa. A minha bisavó morreu bem velhinha, mas até um pouquinho, uns dois anos antes dela morrer, ela sempre ia à festa. Ela adorava a época de festa de peão, assim como todos nós. Nesse momento de pandemia, é muito estranho pensar que não tem a festa. Que nós não vamos comemorar o aniversário da nossa cidade com todas as tradições que são recheadas essa época do ano. Mas, nós podemos cultivar as lembranças, cuidar da nossa saúde, para que o ano que vem nós possamos comemorar em grande estilo. Então, vamos fazer um outro passeio nas tradições do nosso município. Aqui, nós temos o desfile cívico, que é o dia que a gente canta parabéns para a nossa cidade, que é o dia 25 de agosto. Que, por sinal, é a data de hoje, tá bom? Olha lá o desfile, olha o carro de boi, o pessoal com as bandeiras da cidade, a catira, que é uma dança tradicional, que é muito... Que aqui na nossa cidade, ela tem todo um olhar especial, as pessoas gostam muito, se identificam, porque bate a palma, bate o pé. É muito bonito de se ver, tá? Vamos seguir. Outra tradição, que é uma delícia, a queima do alho, onde os peões fazem o concurso de quem cozinha melhor. Nós temos também o concurso do toque do berrante. E moda de viola. Um bom barretense sempre aprecia uma boa moda de viola. Certo? E outra coisa, um peão, que é peão, tem um traje todo típico. Aqui nós colocamos o chapéu, a bota e a corda. Nós temos aqui a espora também, mas hoje nós vamos trabalhar especificamente com a bota e o chapéu. Tá bom? Agora, aqui, vamos trabalhar uma atividade, tá? Mesmo que a criança não conheça, a gente vai trabalhando, foi trabalhada em sala de aula, lá na sala de recursos. Eu vou apresentar as imagens para ela, conversar, explorar o que ela conhece e vou fazer a minha pergunta. Qual figura faz parte da comemoração do desfile? O carro de boi? Ou a folia de reis? Nós já vimos, né? Que é a figura 1. Tá? Então, isso eu vou explorar a oralidade, o reconhecimento da foto e da legenda que foi explorado nesse material dos meninos, com muita ênfase, sabe? A criança saber relacionar aquilo que ela vê com aquilo que vai vir escrito. Então, são pequenas palavrinhas, mas que eu já vou inserir na criança. E aqui eu tenho uma outra proposta. Eu vou apresentar para uma criança que já está um pouquinho mais evoluída na escrita, a palavra desfile. Aqui eu vou pedir para separar a sílaba. E aqui, se a criança já sabe escrever, vou pedir para ela preencher a palavra desfile. Tá certo? Agora aqui, uma outra atividade que vai explorar todas as imagens. Aqui, outras tradições. Quermesses, festa do peão e folia de reis. Certo? Vamos ver aqui qual vai ser a nossa pergunta. Nós colocamos um número para facilitar para a criança. Quais dessas festas acontecem lá no parque do peão? Olha, será que ela vai saber relacionar aqui? Porque lá no parque do peão, nós temos também a praça de alimentação. Então, é para a criança saber distinguir. Olha, todas essas figuras, elas têm bastante pessoas. Mas eu quero alguma coisa em específico. Ela vai ter que repensar, refletir sobre aquilo que ela está vendo. E colocar um número ali para mim. Agora aqui, nós fizemos um pareamento, que a gente sempre fala para vocês, explorar as cores, né? Às vezes, esse tipo de atividade, nós trabalhamos com crianças que ainda não têm leitura, não têm escrita, mas ela sabe se expressar, ela sabe reconhecer. Então, olha, vamos lá. Vamos relacionar a cor. Olha, aqui onde está escrito folia de reis, né? Está em vermelho. Olha aqui a foto da folia de reis, está em vermelho também. Olha, a festa do peão de boiadeiro. Está com box azul. Ela também está escrita em azul. E a figura da Kermesse está em branco, assim como a palavra Kermesse. Tá? Então, isso aqui é uma proposta diferente de pareamento. E agora aqui, como se fosse um joguinho de sete erros, mas mais simplesinho, para uma criança que também não se expressa por meio da oralidade, mais por meio de imagens, tá? Que a gente, às vezes, fala que é uma criança que ainda não verbaliza. Então, nós vamos pedir. Marque na figura os trajes que o peão usa. Olha, eu coloquei até aqui ao lado. Então, ela vai ter que mostrar para mim o que ela consegue ver aqui nessa figura. Ó, o chapéu. Ah, vamos dificultar um pouquinho. O chapéu está onde? Está em cima ou está embaixo? Olha, ele está com bota. Olha, ele usa a corda. Se a criança for mais detalhista, ela vai mostrar até a espora, tá? Então, assim, é uma atividade que vai explorar a questão visual, o reconhecimento da figura, tá? E agora, por último, ainda explorando os trajes do peão, nós vamos explorar um pouquinho a escrita das palavras, tá? Se é uma criança que ainda não está com o processo consolidado, está ainda no início, então eu posso apresentar a palavra bota, fazer separando a sílaba, bota. Eu posso pedir para completar a palavra. Olha, vê para mim o que está faltando. Vai ficar bó-ta. Aqui, ó, só faltando as palavras, as letrinhas do meio. Para ficar bó-ta. E aqui, só dou a letra inicial. Bó-ta. E aqui, só a letra final. Bó-ta. Aqui, a gente vai explorar bem a escrita, tá bom? Sendo que eu tenho um suporte visual, ó. Sempre explorando cores, tá, pessoal? E aqui, a mesma coisa com a palavra chapéu, tá? Cha-péu. Aqui, faltando só vogais. Cha-péu. Aqui, faltando só as letrinhas do meio. Cha-péu. Aqui, só a letra inicial. Para escrever, chapéu. E aqui, só com a letra final. Sendo que eu tenho um suporte visual, vou trabalhar a memória, a concentração dessa criança, como é que ela faz essas atividades, tá certo? E, mais uma vez, parabéns para a nossa cidade, né? Que nós possamos comemorar nas nossas casas, pensando em tudo aquilo de bom que a nossa cidade nos proporciona. A aula fica por aqui. Um forte abraço e até mais. Um forte abraço e até mais. Um forte abraço e até mais. Um forte abraço e até mais.